É na força da fé, viva a folia, viva a momo, viva a troça, não há tristeza que possa suportar tanta alegria, e das trevas vence a luz, oh magia. Lá vem viradouro, não há tristeza que possa suportar tanta alegria, vamos celebrar e festejar o carnaval dos carnavais. Mom é uma estrela de luz que reluz anunciando um grande carnaval, do céu ilumina a cidade, do peito a saudade, mais vontade de viver. As grandes sociedades, o bonde da vingança, os carões mascarados, um sorriso de esperança, beijos e flores, que errou em colombina, beijos e flores, que errou em colombina. Vem do pão a meu bem, com confete e serpentina, aos heróis da cruz vermelha, aplaudos com emoção, as tinhas curandeiras, nossa eterna gratidão, logo se vem sentir, bem dentro do coração. Obo-olua-oe, cujo seu chachará, vira boa potô babá. Obo-olua-oe, cujo seu chachará, vira boa potô babá. Beijo inguinha, tem simguinha em seus batatas, o samba chegou. Graças a Deus O povo negro e suas lutas Um grito e cruou Com pureza e com beleza renascer Tanto baile na tristeza florescer As cinzas celebrar e festejar o carnaval Dos carnavais Um novo tempo vai chegar Vem na barba ou pelo ar Se juntar a brincadeira Pra tudo se acabar na quarta-feira Um novo tempo vai chegar Vem na barba ou pelo ar Se juntar a brincadeira Pra tudo se acabar na quarta-feira Mas Momo é uma estrela de luz Que reluta no oceano Um grande carnaval Do céu ilumina a cidade No peito a saudade E mais vontade de viver Alô, meu presidente Marcelinho Caliz O bom de droga Marcelo Calil Muito obrigada Os carros mascarados Um sorriso de esperança Beijos e flores Que errou e colombina Vem pro bola, meu bem Alô, bateria Alô, mestre Cina Beijos e flores Que errou e colombina Vem pro bola, meu bem Com confete e serpentina Os heróis da cruz vermelha A pausos com emoção As tias curandeiras Nossa eterna gratidão O amor se fez sentir Vem dentro do nosso coração Vem virador O bom lua, balua, e Pus o seu chachará Virar boa Totó Babá Vem virador O bom lua, balua, e Pus o seu chachará Virar boa Totó Babá Vem xinguinha Vem xinguinha Vem xinguinha Seus batutas O samba chegou Olha o nosso samba aí, minha gente O povo negro e suas lutas Um grito ecoou Com pureza e com beleza renascer Vamos nessa comunidade Dando baile na tristeza florescer Chegou a sua hora Vem se celebrar e festejar o carnaval Dos carnavais O novo tempo vai chegar Vem na barco ou pelo ar Juntar a brincadeira Pra tudo se acabar na quarta-feira Um novo tempo Um novo tempo Vai chegar Pode chegar, hein Vai chegar Vem na barco ou pelo ar Se juntar a brincadeira Pra tudo se acabar na quarta-feira Vamos Vamos Uma estrela de luz Me reluz anunciando Um grande carnaval